a questão número 10 meu fera a questão do sesmac medicina 2021 de novo uma questão que você não precisa nem no texto ele pergunta quais são os grupos funcionais presentes na molécula do triclosan já que ele fala que o triclosan cuja forma estrutural está ilustrada abaixo que é que nós temos aqui nós temos um cloro ligado ao carbono embora seja um anel benzena mas nós temos um cloro ligado a carbono né você sabe que cada vértice já repeti tanto né é um carbono então você tem aqui um aleto orgânico o aleto orgânico é quando você tem um halogênio ó um halogênio seja um elemento da família 7a ligado a uma cadeia carbônica então tem um aleto orgânico certo você tem um aleto orgânico você tem aqui ó um oxigênio entre carbonos então eu tenho aqui uma cetona e você tem aqui um OH ligado a um benzeno isso aqui é um benzeno então você tem aqui um fenol beleza então eu tenho o que aqui álcool não ácido carboxílico não amina não fenol tenho éter e a letra letra D eita questão fácil sesmac na vida que é de um nome que eu tenho aqui o de um ponto de um nós temos aqui um nome que eu não tenho aqui então eu tenho aqui um seto né mas um avião que eu tenho aqui nós temos aqui um que eu tenho aqui